Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo, e tudo será criado e renovareis a face da terra, oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 30 de abril. Hoje, no calendário tradicional da igreja, nós comemoramos Santa Catarina de Siena, doutora da igreja. Por isso, a reflexão falará delas. As duas coroas. Nosso Senhor apareceu a Santa Catarina de Siena, com duas coroas nas mãos, uma de espinhos e outra de flores. Minha filha, disse Jesus, terás de receber necessariamente uma destas coroas e depois a outra. Se quiseres receber nesta vida a coroa de espinhos, eu te reservarei a outra, a de flores, na vida eterna. Se, ao contrário, quiseres receber agora a de flores, eu te reservarei a de espinhos para depois da tua morte. Respondeu a santa, Senhor, de há muito renunciei minha vontade, mas se quereis minha resposta, digo-vos que, acima de tudo, quero viver toda a minha vida com a vossa paixão e achar minha consolação em sofrer por vós. Esta é a lei. Uma coroa de espinhos e depois outra de rosas. Primeiro a cruz, depois a luz. Percrute ad lute. Felizes os que, na vida, podem sofrer um pouco por amor de Deus. A santa escreveu numa de suas cartas. Devemos suportar tudo, porque o sofrimento é pequeno e a recompensa é grande. O servo do mundo traz a sua cruz, a cruz do demônio. E nós não queremos senão a cruz de Jesus Cristo. Perdão. O servo do mundo traz a sua cruz, a cruz do demônio. E nós não queremos a cruz de Jesus Cristo? Minha filha, disse nosso Senhor, a mesma Santa Catarina, o justo é capaz de sofrer e eu o privo dos bens da terra para lhe dar maior abundância dos bens do céu. Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Catarina de Siena, rogai por nós. Meus irmãos, esta reflexão de hoje nos traz a memória, os novíssimos do homem, morte, juízo, inferno ou paraíso. É a nossa realidade temporal e eterna. Se aqui nós dedicamos a nossa vida ao pecado, às extravagâncias, ao exagero, é certo que na outra nós colheremos o fruto dessa nossa conduta. se, porém, nós refrearmos os nossos instintos, procurarmos dentro das nossas limitações, mas rogando sempre ao Senhor que nos conceda a sua graça, nós haveremos de suportar as dificuldades, suportar as tristezas deste vale de lágrimas e merecer, então, na outra, a recompensa de todo o nosso sacrifício. Essa é a realidade do homem. É a lei que nos foi imposta depois da queda dos nossos primeiros pais. Portanto, meus irmãos, analisemos se a nossa vida anda conforme a vontade de Deus, ou anda conforme a vontade do mundo. Se nós perguntarmos a uma pessoa que sofre do terrível mal do alcoolismo, se nós perguntarmos a ele se ele se acha doente, ele com certeza que não que ele bebe socialmente, bebe quando quer e para quando quiser. E, na prática, a sua vida só vai afundando neste vício. assim também acontece conosco. Se nos perguntam como anda a nossa vida espiritual, nós com certeza veremos de responder excelente. Eu procuro em tudo assistir e obedecer os dez mandamentos. E quando nós, então, arguímos alguma questão sobre o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, nós vemos por aí, já, pelo primeiro, que a sua vida espiritual é uma bagunça, totalmente distante de amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, meus irmãos, estas reflexões deste breviário da confiança, elas nos são como uma medicação que nós tomamos todos os dias para manter a nossa alma saudável, porque são reflexões, sem dúvida, muito proveitosas para que depois de as ouvirmos, nós fazermos um pequeno exame de consciência. Se perguntasse a nós, nosso Senhor, qual coroa nós escolheríamos, com certeza a maior parte teria escolhido a coroa de rosas, uma vida de prazeres, uma vida de abundância, uma vida onde não se conheceria a cruz das privações, da mortificação, da oração, do silêncio, das boas obras, do sofrer calado, oferecendo tudo a nosso Senhor. E depois, na eternidade, nós haveríamos menos de pagar a consequência de toda esta vida desregrada. Portanto, pensamos hoje a Santa Catarina de Sena, cuja vida foi toda ela de sacrifício, de penitência. e vejam bem, Santa Catarina de Sena era uma terceira, ou seja, da ordem terceira de São Domingos de Gusmão. Por isso, nas suas imagens, nós a vemos coroada de espinhos, tendo as mãos, os pés e o lado, feridos com os estigmas da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, e geralmente trazendo na mão um coração, representando que os corações foram trocados. O de Jesus passou a pulsar no peito dela, por quanto o dela passou a pulsar no coração de Jesus. O exemplo dos santos, meus irmãos, com grande tristeza, nós lançamos sobre esse mundo um olhar mais piedoso à procura de exemplos concretos de santidade, de exemplos concretos, de pessoas que possam nos ajudar a conduzir as nossas almas neste exílio e, infelizmente, nós não temos encontrado, nós não temos percebido a santidade nem mesmo naqueles que estão dentro da Santa Igreja. Peçamos, pois, a Santa Catarina de Siena que nos conserve sempre na verdadeira fé de nosso Senhor Jesus Cristo e caminhemos sempre à luz da verdadeira interpretação do Santo Evangelho. Eu disse que hoje eu falaria sobre o terceiro sacramental que é o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, mas como amanhã, primeiro de maio, iniciamos o mês de Maria, eu deixarei para fazê-lo amanhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna, amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, amém. Espírito Santo, amém. Amém.